50% das pessoas que precisam de um transplante e aguardam na fila ainda morrem à espera de um órgão. Por isso, campanhas como a Setembro Verde lembram a importância da doação. A cicatriz do João é a marca do recomeço. Uma nova vida que ele ganhou há cerca de dois meses, quando passou por um transplante de fígado. Eu já estava, bem dizer, no fim, mas graças a Deus eu tive um doador que veio me salvar a minha vida. Em setembro do ano passado, o João descobriu que tinha hepatite C. O fígado já estava completamente comprometido. Foram quatro meses na fila de espera por um novo órgão. Antes de tudo isso acontecer, a família sequer pensava na importância de uma doação. Porque você só vai pensar na hora que você passa pelo problema, né? Então, a gente passando pelo problema, a gente viu tanto que é importante. Porque ele está vivo, meu marido está vivo graças à doação. No Brasil, mais de 32 mil pessoas precisam de algum tipo de transplante. Mas 50% acabam falecendo na fila de espera. O tempo para conseguir uma doação depende do órgão que o paciente tem que receber e também da compatibilidade com o doador. Por isso, campanhas como a Setembro Verde são fundamentais. É um alerta para famílias como a do João, que precisam conversar mais sobre o assunto e, assim, salvar vidas. A pessoa, simplesmente, ela tem que manifestar a sua vontade para a família, né? De ser ou não um doador. Porque se acontecer alguma fatalidade, a pessoa vir a falecer por morte encefálica, né? É a família, no momento da morte, que vai decidir. Dados da Opo, Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas de Ribeirão, mostram que houve um aumento dos potenciais doadores. De janeiro a setembro do ano passado, foram 81 notificações. Destes, 38 viraram doadores. No mesmo período deste ano, foram 102 notificações, sendo que 32 efetivamente doaram. Apesar dos números, esta enfermeira da Opo diz que, de maneira geral, as doações têm diminuído. Falta um pouco de mais de campanha, falta também realizar o teste de morte encefálica e falta também muito e muito, que a gente tem um índice muito alto, é de recusa familiar. Então, a gente vê que no estado de São Paulo, a gente tem de todas as notificações que ocorrem no estado de São Paulo, a gente tem uma recusa de 42% das pessoas ainda falam não à doação de órgãos. Só no estado de São Paulo, mais de 2.700 pessoas aguardam por um transplante de córnea. Em Ribeirão, em média, um paciente espera de dois a três meses por uma doação. Então, é uma fila um pouco mais rápida comparando aos outros órgãos e mais satisfatória, porque o volume de doações de córnea é grande, porém, ele não é suficiente ainda. A gente ainda tem que fazer muita campanha, muito Setembro Verde, para conscientizar a população o quão importante ser um doador de órgãos e de tecidos, que é o caso da córnea. Porque é tão difícil, a gente passa por uma dificuldade grande, não só a gente, como os familiares. Então, hoje, que nem eu, assim, por ter passado por isso, eu penso assim, eu acho que as pessoas podiam ter mais um pouco de consciência e ajudar, porque hoje é do ano, muita gente vai ser feliz. Cláudia Prates, para o Jornal da Clube.